Eita, porrazinho! Falou o ragueiro do Brasil, repeta o nome do Vila! Alexandre Porcino, camarada nova! E falam que o melhor ragueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Bih Fomenta que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Valeu, não roubei nada, foi Deus que me deu E falam que o melhor ragueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Bih Fomenta que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Valeu, não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um ragueiro de ganhar dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um ragueiro de ganhar dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico A rede arrasada Sou pego batido, sou ponta virada Doido por balada, caixas e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Pode deixar um caralho e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Calma, Júlio! O reberto a mão do Rihanna O trajeção E o seu pai da estrela Meu parceiro seio E fala que o melhor raqueiro do Brasil sou eu E disseram que o melhor cavalo da pista é o que? Comenta que eu sou o maizê lá no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Quando eu não roubei nada foi Deus que me deu Sou um raqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisar Vou naquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando E de vaqueiro rir Pra rede enraçada Vou pegar o batido Vou ponta virada Doido por balada Cajace, mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Carreta do Valdiã Carreta do Valdiã Mas só morra do Brasil Eu vou Descendei meu patrão Varedão Valdião Carreta Moça Valdiã J.S. Eu vou lá, Gafi